O Rodrigo teve também um entorce, não é muito comum, aquilo que você vira o pé para o lado de fora, e na verdade ele machucou a perna do lado de fora. Isso pegou entre os dois ossos da perna, existem um ligamento, alguns ligamentos embaixo, e no meio deles tem uma membrana, que nós chamamos de membrana enterócea. Então ele lesou essa parte do tornozelo em cima, um pouquinho de tornozelo lateralmente, muito pouco, e lesou um pouco essa parte que nós chamamos de membrana enterócea, de tal forma que estava dolorido na época, ao exame, pediu um raiz-x dele, veio um raiz-x digital de alta resolução, normal também, o exame dele na hora, era um exame que era compatível com isso, e ele está em tratamento, hoje ele está bem melhorado, eu quero acreditar que se tudo correr bem dentro do que eu estou prevendo, eu acho que no próximo jogo, nós temos aí praticamente ainda quase duas semanas, ele vai estar voltando sem maiores problemas, eu acredito. Está muito bem, tranquilo, só não liberei ele hoje para as atividades, porque para controlar um pouquinho, mas puse ele para correr, está correndo em campo agora, eu acredito que até esse fim de semana ele está liberado também. É, o Alessandro é aquilo que eu te falei, é um jogador que a gente tem um follow-up muito grande, ou seja bem, aquilo ali eu já fiz 4 mil ligamentos daquilo ali, então o Alessandro está acima da expectativa, é um jogador que não tem três meses de operado, com a lesão séria, ligamento cruzado, rompeu outros componentes do joelho, e está muito bem. Eu poderia te disser com segurança, com seis meses o Alessandro está julgando oficialmente, ou seja, daqui a três meses eu coloco ele em campo, apesar que toda hora ele me chama ali, senão não dá para ele entrar para julgar, porque ele não está sentindo mais nada. Porque a parte emocional dos atletas profissionais é muito importante, porque é tudo na vida deles, não é o meu caso, o seu, que teve uma lesão, e a gente pode esperar um ano, um ano e meio, dois anos, eles têm essa ansiedade acima de tudo e com razão, porque é a vida e o trabalho deles. Mas o que a gente controla dessa forma é colocando para ele com muita clareza, com muita idoneidade, com muita sinceridade, o tempo, e temos que basear na ciência, baseada em evidência, em experiência também. Então o Alessandro, como todos os jogadores que fazem ligamento cruzado, a gente não libera antes de seis meses em nenhuma circunstância. Isso porque com seis meses nós estamos assegurados que ele está biologicamente curado. Por mais que ele esteja ótimo no quinto mês, a gente não vai colocá-lo para julgar. Então ele já sabe disso, ele já viveu isso, eu já operei o outro joelho dele, tem quase dez anos com a mesma lesão. Então eu acredito que ele vai um pouco ansioso, mas vai ficar bem, aguardar esses meses que faltam aí e vai voltar normalmente. Legenda Adriana Zanotto